Zé da Roça Zé da Roça Zé da Roça Zé da Roça A nossa diferença é cultural Você é urbana e eu sou do sertão Mas para o amor a linguagem é universal A gente combina tá no coração Vou considerar o maluco Zé da Roça pra tudo e tanto querer Você faz parte do teu pano, projeto de sonho Era amar você Zé da Roça Meu amigo Lázio Zabraga Daqui a pouco no amigo Lázio Zabraga Chama Calaguinho 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 tem a graça Se você for embora Coração na hora pode até parar Se você for embora Sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser um demais Não fala que não tem mais jeito Não fala que não tem mais jeito Senão seu bebê vai virar um bebo Se não, seu bebe vai virar um bebo Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não, seu bebe vai virar um bebo Se não, seu bebe vai virar um bebo Se não, seu bebe vai virar um bebo Se não, ele vai, não derrubo Chora no peito Esquilho na guitarra Aredão, pata, cachorrona É o pau no ferro Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade pra me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser um demais Não fala que não tem mais jeito Não fala que não tem mais jeito Se não, seu bebe vai virar um bebo 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 Chora no peito Esquilho na guitarra Aredão, pata, cachorrona É o pau no ferro A galera da Rocha Ela mora no sertão Marca de calão Marca de calão Marca de calão na mão lá no interior Mas não mora na cidade Pra curar melhor Agora eu se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou É o amor do sertão Marca de calão na mão lá no interior Mas não mora na cidade Pra curar melhor Agora eu se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Música 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 Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que se engana? Chora, peito, rá Aonde tá, salvo e vou Ao vivo e pau ferro Chama esse que eu grito Ei, para de se machucar Tá quebrando o cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que se engana? Chora, peito, rá Aonde tá, salvo e vou Ao vivo e pau ferro Chama esse que eu grito Se quer me deixar Me deixa devagar Vamos fazer assim Não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí Que tudo começou E aquele beijo bom Me beija só no rosto E logo em seguida Aperte o seu corpo Assim o coração Logo vai perceber É a única saída Vai ser de esquecer Se quer me deixar Me deixa devagar Mas tá deixando as coisas Pra eu acosto mais Se quer me deixar Me deixa devagar Mas tá deixando Com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim Não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí Que tudo começou E aquele beijo bom Me beija só no rosto E logo em seguida Aperte o seu corpo Assim o coração Logo vai perceber É a única saída Vai ser de esquecer Se quer me deixar Me deixa devagar Mas tá deixando As coisas Pra eu acosto mais Se quer me deixar Me deixa devagar Mas tá deixando Com cuidado pra não magoar E se quer me deixar Me deixa devagar Mas tá deixando As coisas Pra eu acosto mais Se quer me deixar Me deixa devagar Mas tá deixando Com cuidado Pra não magoar E se quer me deixar E se quer me deixar Eu já disse a galera O irmão do irmão O irmão pelo tá chegando Ah não ganha nenhuma casa Para curtir esse ano Eu chamei um anã Duas rengas empregadas Dois batolos é barraqueiro É quatro dias de chibata Cachaça Domingos costa Já disse a galera Já disse a galera Já disse a galera O irmão pelo tá chegando Alumei uma casa Eu já disse a galera O irmão pelo tá chegando E se quer me deixar E se quer me deixar Dois batolos é barraqueiro É quatro dias de chibata Cachaça 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 Venga Paredão Terminei com a mulher E fui pra puta E a só O nome dela O nome dela Esquilguita alleine E a só É quatro dias de chibata É quatro dias de chibata As horas de chibata As horas de chibata E a gente Caralho Que vai ser es Outro Life de chibata Tchau, tchau.